Boa noite meus queridos, tudo bem com vocês? Se vocês me seguem no Snapchat, vocês sabem que nesse final de semana que passou, eu fui para Mar del Plata e obviamente sempre que eu viajo para alguma cidade, eu dou uma pesquisada se tem faculdade de medicina para comentar aqui no canal para vocês sobre as possibilidades de outras universidades para que vocês possam estudar aqui. Um pouco antes de eu pegar o ônibus para ir para Mar del Plata, eu pesquisei na internet se por um acaso a Universidade Nacional de Mar del Plata tinha medicina. Eu encontrei essa nota aqui que fala sobre a criação do curso de medicina na Universidade Nacional, lembrando que as nacionais são iguais, as federais do Brasil. O interessante nessa nota é que ela fala que o ingresso lá vai ser irrestrito, assim como é na UNR. Se você quiser ler essa nota, ela vai estar aqui embaixo no box de descrição do vídeo para você ter um pouco mais de detalhes. Eu mandei mensagem também para o centro de estudantes que conduz lá na Universidade Nacional de Mar del Plata perguntando quando é que começaria. E aí eles mandaram essa resposta dizendo que ainda não tem nenhuma informação oficial, mas que possivelmente vai ser para o ano que vem e que proximamente eles vão publicar no site da universidade as informações com respeito ao ingresso. Pelo que eu conversei lá também com o pessoal, teoricamente vai começar no segundo semestre, ou seja, é uma opção para quem não vai conseguir vir agora. E aí eu também pesquisei sobre outras universidades que tem em Mar del Plata e eu encontrei a Universidade de Fasta. É uma universidade particular, eu sei, porém ela tem o plano de estudo tradicional. E pelo que eu estive analisando, pelos preços que está no site da Universidade de Fasta, que também vai estar o link aqui embaixo, o valor da mensalidade é mais baixo do que Buenos Aires e que as universidades particulares aqui de Rosário. Então vale a pena se caso você não quiser um plano como o PBL e não quiser esperar as informações com respeito à Universidade Nacional de Mar del Plata, enfim. Então tem essa opção para vocês e tem a vantagem também de que o curso de ingresso lá começa no segundo semestre. Para quem está pensando em vir para a Argentina, mas não vai conseguir se mudar nos próximos meses, tem essa opção que começa em agosto o curso de ingresso. Eu entrei em contato com o pessoal da Medicina Fasta, o link deles vai estar aqui embaixo na descrição para tirar algumas dúvidas com respeito a essa universidade. E obviamente também com respeito à cidade, sobre o custo de vida, apartamento, transporte, alimentação e tudo mais. Antes de falar sobre a universidade, sobre o custo de vida, eu quero dizer para vocês que a cidade de Mar del Plata é muito bonita mesmo. Daqui a pouco vocês vão ver um trechinho de algumas coisas de lá que eu encontrei no site do pessoal da Medicina Fasta para que vocês possam analisar um pouquinho sobre como que é a cidade. Mar del Plata é uma cidade de aproximadamente 800 mil habitantes, ou seja, que é uma cidade bastante grande que fica no litoral da Argentina, ou seja, tem praia. E quando eu perguntei sobre a questão de moradia, obviamente, né, porque geralmente no Brasil, pelo menos, as cidades litorâneas são um pouco mais caras, a Marcela me falou que o valor dos aluguéis de monoambientes estão rondando entre os 3 mil e 4 mil e 500 pesos, mobiliado já, ou seja, mais barato do que Rosário. E também casas de 4 quartos por aproximadamente 10 mil pesos, também mais barato do que aqui ou mais ou menos no mesmo preço. O transporte público lá custa 6,86, pelo que eu vi na semana passada, antes de viajar. Eu pesquisei na internet e estava, esse é o valor da tarifa de ônibus lá. Aí eu perguntei sobre a universidade, sobre a partir de quando que o aluno tem contato com o paciente, e segundo eles, o aluno tem contato com o paciente já desde o primeiro ano. As inscrições para a universidade fasta são entre fevereiro e abril, e o curso de ingresso começa em agosto e vai até em novembro, quando tem a prova. Sim, lá tem exame de ingresso. Porém, se você fizer mais de 60% da prova, ok, e tiver entre os 90 melhores no ranking, você entra. Hoje a UFASTA tem 3 estudantes brasileiros no terceiro ano e, se não me engano, 7 ou 8, agora eu não lembro porque eu não anotei, mas que estão chegando já em Mar del Plata para o ingresso do ano que vem. Além disso, com respeito à alimentação, ela falou sobre uma questão de um cordão, uma região agrícola que tem ao redor da cidade, e que acaba fazendo com que a alimentação seja mais barata. Vou soltar agora para vocês o vídeo deles de apresentação da cidade da universidade. Eu me chamo Suelen Dalquiranes, eu tenho 31 anos, eu sou de São Paulo, da cidade de São José do Rio Preto, e eu estudo medicina aqui na Universidade FASTA de Mar del Plata. Meu nome é Flávia Carvalho Ribeiro, tenho 28 anos, sou da cidade de Jaboti. Meu sonho sempre foi fazer medicina. E agora aqui, na Universidade FASTA, estou realizando esse sonho. Eu gostei da estrutura da faculdade e os professores são maravilhosos. Eu recebo todo o apoio que eu preciso desde quando eu cheguei aqui até hoje. Se eu tenho alguma dificuldade, os professores, os tutores, sempre estão me orientando. Sou Julia Alvaba, la decana da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade FASTA. Sou médica, sou especialista em neumunologia e magíster em bioética. Nossa carreira de medicina dura seis anos, cinco anos de assinaturas teórico-prácticas e um ano de internado rotatório. Me gusta muito, é muito completa, tem uma estrutura muito boa, grande, laboratórios. Sala de microscopia. Laboratório de Química. A Universidade FASTA, na carreira de medicina, tem um ingresso que se pode cursar em forma presencial ou através da plataforma Moodle, em forma virtual. O médico deve ser uma pessoa integralmente formada. Quando nossos segresados, nossos futuros segresados médicos, recebem sua calificação ou seu título final, não somente estarão preparados como bons médicos, mas também como boas pessoas que possam abordar as problemáticas de seus pacientes. Você que quer estudar medicina, e tem um sonho de estudar medicina como eu, vem estudar aqui, em Mar de Plata, na Universidade FASTA, que você não vai se arrepender, porque é uma universidade maravilhosa. Bom, gente, então, agora vocês têm mais uma opção de cidade para pensar para o ano que vem, para poder estudar, pensar ou me esperar as informações para o ingresso da Universidade Pública, ou optar pela UFASTA. Lembrando que todas as informações sobre essas notas e links de contato estão tudo aqui embaixo, no box de descrição do vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar com os amigos de vocês. Se inscreve para não perder nenhuma novidade. Ativa o sininho aqui embaixo para não perder as notificações do canal. E a gente se vê na semana que vem. Até mais. Tchau!